Esse é um daqueles vídeos que eu faço feliz por trazer muitas informações, obviamente, importantes e técnicas pra vocês. E também eu faço feliz porque eu trago pra vocês o meu ponto de vista político, científico, obviamente, também. Mas eu demonstro pra vocês que eu não tenho nada contra o Lula. Muita gente acha que porque eu votei no Ciro em 2018, eu sou cirista, eu sou filiado ao PDT. Não, eu não sou cirista, eu não sou pedetista, tá? Eu sempre votei, obviamente, nos políticos que eu acho que são mais preparados. E em 2018 meu voto era do Lula, até acontecer aquela situação da prisão dele em abril, aproximadamente. E o PDT demorava muito pra encontrar um substituto pro Lula. Quando indicou o Haddad pra ser oficialmente candidato a presidente, faltava menos de um mês pro pleito eleitoral do primeiro turno acontecer. E aí eu decidi votar no Ciro. Então quando eu trago esse vídeo aqui, eu trago esse vídeo pra vocês entenderem a importância de a gente criticar o Lula, criticar o Ciro, criticar a Dilma, criticar quem for de ser criticado, mas enaltecer, obviamente, as coisas boas que aconteceram, por exemplo, durante as gestões de alguns governos de esquerda que a gente teve no Brasil, em especial da Dilma e do Lula. Eu vou trazer pra vocês aqui um dado que tá relacionado à extrema pobreza. Que durante a gestão do governo Bolsonaro agora, o Brasil passou a ter de novo cerca de 14 milhões de brasileiros na linha da extrema pobreza. Quando o Lula assumiu a presidência em 2003, no dia 1º de janeiro, ele pegou a presidência do Brasil com aproximadamente 17 milhões de pessoas na linha da extrema pobreza. E somente no primeiro mandato dele ele conseguiu reduzir em quase 30% a linha de pessoas que estavam na extrema pobreza. Vamos falar um pouco mais aqui sobre essa situação. Vamos, obviamente, criticar o Lula onde tiver de criticar, mas a gente não pode tapar fatos, esconder os fatos que a gente tem divulgados, inclusive fatos científicos. Pois bem, meus amigos, em 2010 o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a ser avaliado com mais de 90% de aprovação pelo eleitorado brasileiro. Somente de bom e ótimo ele teve uma avaliação de aproximadamente 86% em algumas pesquisas. Estatisticamente, o Lula é o melhor presidente em avaliação que esse país já teve. Isso goste você ou não do Lula. O Lula foi um dos presidentes do nosso país que mais promoveu o combate à desigualdade social, à miséria, à fome, ao analfabetismo e também promoveu a inclusão social. Tanto que somente no ano de 2006 o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tirou da extrema pobreza aproximadamente 6 milhões de brasileiros. Alguns especialistas, inclusive, chegam a compartilhar em alguns portais aqui que o governo do Lula tirou cerca de 38 milhões de brasileiros da linha da pobreza e da extrema pobreza. No primeiro mandato do Lula, que foi de 2003 ao final de 2006, inclusive informação que está aqui divulgada no Estadão, que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, somente no primeiro mandato do Lula, a miséria no Brasil caiu 27,1%. Em 2010, o Lula ganhou o prêmio de campeão de combate à fome da PMA, Programa Mundial de Alimentos, da ONU, das Nações Unidas. E em 2011, ele ganhou o prêmio também da World Food Prize, onde o Lula, através do programa... O Lula é o presidente de Ghana, para que fique claro, tá? Através do programa Fome Zero, por exemplo, ambos ganharam o prêmio de combate à fome, né? O prêmio de lideranças no mundo que ajudaram a combater a fome. E o programa Fome Zero, inclusive, foi utilizado como um exemplo a ser seguido em vários países do mundo. No discurso do Lula, tanto em 2010 quanto no discurso de 2011, ele diz que o combate à fome é bom por diversos motivos, em especial porque traz esperança e crescimento econômico também. Agora a gente vê no governo Bolsonaro, por exemplo, diversos índices muito ruins atrelados ao combate à miséria, ao combate à fome e à pobreza. Desde o golpe contra a Dilma em 2016, os nossos índices de IDH, por exemplo, têm piorado muito, em especial de 2015 para cá, né? Ali pré-golpe já, pioraram muito. A gente viu que pessoas voltaram a passar fome no nosso país, inclusive em lugares que a fome praticamente tinha sido erradicada, e a desigualdade somente no primeiro ano do governo do presidente Bolsonaro cresceu muito. O combate à corrupção também foi muito ruim na gestão do governo Bolsonaro, e a nossa moeda, o real, somente em 2020, agora, na gestão do Bolsonaro, do ano anterior que a gente está agora, a gente teve uma das moedas mais desvalorizadas do mundo. Nosso presidente não consegue promover políticas econômicas e sociais que pensem no pobre. Lá em 2018, por exemplo, quando eu falei para vocês que o Bolsonaro não estava preocupado com o pobre, que não gostava do pobre, muita gente falou, ah, ele vai dar o décimo terceiro do Bolsa Família. E eu fiz um vídeo explicando por que ele ia dar o décimo terceiro do Bolsa Família, obviamente porque ele não deu aumento, e mostrei que mesmo ele pagando o décimo terceiro salário, as pessoas que recebiam o Bolsa Família perderiam ainda se tivesse uma média de aumento naquele ano, proporcional aos anos anteriores. Resultado, não se teve aumento do Bolsa Família em 2019, não se teve aumento em 2020 e nem teve décimo terceiro em 2020. Agora a gente sabe que muitas pessoas que estão na linha da extrema pobreza no nosso país, hoje não sabem como vão comer. O auxílio emergencial acabou em dezembro. Pesquisas, inclusive, apontam que cerca de 48 milhões de brasileiros não terão nenhum tipo de fonte de renda a mais para se alimentar. Só dependia, basicamente, do auxílio, só tinha como uma única fonte de renda o auxílio, que o governo, inclusive, foi contra desde o início. Se você for no comentário desse vídeo que vocês estão vendo aqui agora, vocês vão ver a quantidade de pessoas que estão nessa situação agora preocupadas com o que vão comer, porque estavam dependendo, basicamente, do auxílio emergencial e não se tem. Se você é vivendo em Belém do Pará, ainda tem uma esperança, porque o prefeito eleito lá Edmilson Rodrigues, ele quer aprovar uma renda mínima, um plano de renda mínima, chamado de Bora Belém, que vai pagar aí 450 reais de auxílio para famílias de baixa renda. Ele até já divulgou que tem parcerias fechadas, o governo do estado já se mostrou solidário em ajudar no projeto. Mas vocês entenderam por que é importante a gente ser crítico ao PT, ao Lula, ou seja lá quem for, mas entender as benesses? Porque eu critico aqui, gente, o Lula, ou a Dilma, ou o Haddad, às vezes, ou o próprio Ciro, quer dizer que eu seja contra eles não, tá? Eu sou contra alguns pontos que eu discordo. E como analista político, cientista político, parte do meu trabalho aqui também é apontar os erros. Mas como vocês estão vendo hoje, também é trazer as benesses. As pessoas que foram para a universidade, a quantidade de pessoas pretas, pardas, indígenas, que entraram na universidade durante as gestões do ex-presidente Lula e também da presidenta Dilma, foram muito maiores que em anos anteriores. O número de creches inauguradas pela Dilma também, muito maior que em outras gestões aí. Vocês podem pesquisar que vocês vão descobrir isso também. O número de universidades públicas abertas, as universidades privadas cadastradas, por exemplo, no ProUni, universidades também, cursos técnicos também foram crescendo. Então você não tem isso hoje mais. Vocês podem não gostar do Lula, vocês podem criticar o Lula, vocês podem até me criticar aqui, inclusive, por esse vídeo que provavelmente é o que vai acontecer por parte de muitas pessoas. Mas a situação que a gente está vivendo agora, crise econômica, crise de alimento, pouco tempo até estava faltando feijão com arroz, é algo, gente, que o governo precisa e deve resolver. Só que a gente precisa lembrar que quem governa o Brasil é Bolsonaro. Bolsonaro ganha prêmios internacionais, ganha como, por exemplo, o prêmio de maior corrupto do mundo. É o prêmio que ele ganhou. Enquanto o Lula ganhava, por exemplo, o prêmio de campeão de combate à fome em 2010, o prêmio também da World Food Prize em 2011, de combate à fome, utilizando, inclusive, o Fome Zero como exemplo, hoje a gente tem um presidente que, basicamente, vive em um combate ideológico, e se você está morrendo de fome, e daí, tá ok? Não tem culpa não, tá aqui, ó. Recebe meu salário aqui, tá ok? É isso que está acontecendo. Então, a gente viu que na eleição de 2020, a representatividade se fez presente em várias câmaras municipais e também em várias prefeituras, em número de mulheres candidatas, em número de mulheres eleitas, nas câmaras municipais, em número de pessoas pretas, pardas, indígenas, representantes do público LGBTQIA+, que é muito importante também, e representantes do público feminino, que ocupavam pouquíssimos espaços. Aqui em Aracaju, por exemplo, a gente só tinha uma vereadora mulher, hoje a gente tem quatro, inclusive, a mais votada dentre todos os vereadores e vereadoras é uma mulher trans, além da Brasil, que eu tive o prazer de receber aqui. Então, meus amigos, esse vídeo é reflexivo mesmo para vocês aí que vivem xingando, criticando. A gente tem um ditado que diz que o brasileiro tem a memória curta. Eu não sei se o brasileiro tem a memória curta, eu acho que às vezes a gente realmente ignora as coisas, porque toda vez que alguém traz a informação falsa que eu vejo, a primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar na internet. E não é porque eu sou genial, não, é porque um fato básico de qualquer pessoa que vai ver a informação é falar, peraí, de onde é que está essa informação? Deixa eu consultar essa fonte. Deixa eu ver esse ponto de vista. Mas aqui está vivendo uma era de exceção, por conta também das fake news, e da utilização de redes sociais de forma deturpada por parte dos políticos também, que realmente ficou algo meio que alucinógeno. Você recebe a informação ali, parece uma droga. Aqui, ó, aqui, ó, é contra o meu político, está aqui, ó. Essa informação é a verdadeira de caia falsa. E aí você vê, por exemplo, a pobreza no Brasil avançando, a fome no Brasil avançando, a miséria avançando, e você fala o quê? Não, é o PP aí, é o PP, é o PP, é o PP. Se você pegar, por exemplo, o programa Brasil Sem Miséria, que é um programa que a ex-presidente Dilma Rousseff tinha colocado em prática no Brasil em 2013, eles trazem aqui, por exemplo, índices de pobreza e de extrema pobreza no Brasil, tá? De 92 a... De 90, perdão, a 2013. E traz também pra vocês aqui como é que o Brasil iria combater a pobreza através desse programa, quais estratégias iriam fazer pra combater a miséria, a extrema pobreza também. E mostra aqui, por exemplo, que quando o ex-presidente Lula assumiu o cargo de presidente da República em 2003, ele pegou o Brasil com aproximadamente 17,8, 17,4 milhões de pessoas na linha da extrema pobreza. E em 2013, por exemplo, o Brasil tinha ali pouco mais de 8 milhões de pessoas na linha da extrema pobreza. Lembrando que no ano anterior, o ano de 2012, o Brasil chegou a ter menos aí de 8 milhões de pessoas na linha da extrema pobreza. Foi o menor índice que o Brasil já conseguiu. Só que a gente já sabe o que aconteceu no ano seguinte, em março de 2013, começaram as manifestações contra a corrupção que culminaram nas manifestações contra o PT, contra a Dilma, contra a Lula, contra a esquerda, e tudo que aconteceu, a gente sabe como é que resultou em 2018, na eleição de Bolsonaro, né? Então eu queria pedir que vocês fossem aqui no primeiro comentário fixo, pra ler essas informações que eu trouxe pra vocês. Critique o Lula se vocês quiserem criticar, critique a Dilma, mas tem um ditado popular que diz que contra fatos não há argumento. O Brasil nunca esteve tão ruim em combate à fome, à miséria, à pobreza, à desigualdade social nos últimos 20 anos, como agora, durante a gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu queria pedir que você comentasse aqui embaixo o que você acha disso, queria pedir que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, pra que mais gente consiga acompanhar o nosso trabalho aqui, queria pedir também, quem puder colaborar com o nosso trabalho, a gente tem o clube de membros aqui embaixo, onde você pode clicar no botão seja membro, se tornar membro do canal e colaborar com o nosso trabalho independente por R$ 7,99 por mês, ou pode colaborar indo na descrição do vídeo e clicando no link do nosso apoia-se. Você pode colaborar lá a partir de R$ 5,00 através do boleto bancário. Muita gente pergunta por que a gente pede suporte e o motivo é bem simples. A gente pede porque a gente não tem patrocínio de político, a gente não tem patrocínio da SECOM, a gente não tem patrocínio de nenhuma grande empresa por trás. A gente tá aqui independente vocês que financiam esse trabalho. É óbvio que ninguém é obrigado a ajudar, mas se vocês puderem colaborar, aqueles que possam claramente, é muito importante, tá bom? O nosso canal também tem uma loja virtual, que é essa aqui, lojadohistoriador.com e lá a gente vende camisas com temáticas de política, onde vocês podem adquirir as camisas e parte do dinheiro das camisas também é invertido em melhorias no canal e também melhorias na qualidade técnica desse que vos fala, tá? Inclusive agora, em janeiro, eu pretendo voltar a cursar de novo o curso de Direito que tava trancado no semestre anterior por alguns problemas que eu tive na universidade e se tudo correr bem, se a gente conseguir, obviamente, um número maior de apoiadores, acredito que até o dia 15 ou 20 de janeiro agora, eu consigo renovar minha matrícula pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui e trazendo conteúdo pra vocês técnicos, mas com a linguagem mais acessível, tá bom? Passaram essas informações, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.